Passarinho Me diz o que eu faço da paixão Que me devora o coração Que me devora o coração Que me maltrata o coração Que me maltrata o coração E o mato que é bom, o fogo queimou Cadê o fogo, a água apagou Cadê a água, o boi bebeu Cadê o amor, gato comeu E a cinza se espalhou E a chuva carregou Cadê meu amor que o vento levou Passar em que esposa não deu voo Passar em que esposa não deu voo Porque o tiro feriu mas não matou Passarinho me conta então Me diz porque que eu também não fui feliz Cadê meu amor, minha canção Que me alegrava o coração Que me alegrava o coração Que iluminava o coração Que iluminava a escuridão Cadê meu caminho, a água levou Cadê meu rastro, a chuva apagou E a minha casa, o rio carregou E meu amor me abandonou Voou, 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 voou Voou, voou, voou E passou o tempo e o vento levou Vão, voou, voou, voou Vão, voou, voou, voou Vão, voou, voou, voou Voou, voou, voou Vão, voou, voou Legenda Adriana Zanotto Passarinho que esposa não deu voou Porque o tiro feriu mas não matou Passarinho me conta então Me diz por que que eu também não fui feliz Cadê meu amor, minha canção Que me alegrava o coração Que iluminava o coração Que iluminava a escuridão E a luz da manhã o dia queimou Cadê o dia envenheceu E a tarde caiu e o sol morreu E de repente escureceu E a lua então brinhou Depois sumiu no breu E ficou tão frio que amanheceu Passarinho que esposa não deu voou Passarinho que esposa não deu voou Fui o fui o fui o fui o fui o Passarinho que esposa não deu voou Passarinho que esposa não deu voou Passarinho que esposa não deu voou